...são transmitidas para os polos do interior. Então, sempre o professor, a maioria das vezes, vai usar microfone e às vezes pode ter alguma coisa que precisa ser dita ou, igual nesse caso, ele não tinha áudio, ok? Tá bem, obrigada. Por que o seu colega vende e você não? Porque você não conseguiu gerar algo que ele conseguiu, empatia. O seu cliente não olhou para você e se percebeu. E como que você gera empatia? Através da linguagem e da comunicação. Então, a gente vai ver isso e mais algumas coisas no decorrer da aula. Meu nome é Débora Oliveira, eu sou formada e pós-graduada na Universidade Federal de Goiás. Trabalho com curso de TTI já há alguns anos. E vocês vão ver, até pelas coisas que eu trago, que eu sou extremamente apaixonada por esse curso. Já até comecei a fazer uma vez, mas como eu sou professora e trabalho nos três horários, fica muito complicado tanto fazer o curso quanto atender, né? Porque a gente tem que ter um horário disponível para ser corretor. Então, eu sou extremamente apaixonada pelo curso. Eu acho que um corretor, ele tem algo que se aproxima muito do professor. Primeiro, porque ele trabalha com pessoas. E segundo, porque ele trabalha com sonhos. E eu acho que é muito gratificante você ver a realização de um sonho. Eu acho que vocês veem isso mais até que o professor. Porque, igual no ensino fundamental, eu não vejo meu aluno chegando na faculdade. E vocês veem isso diariamente. É uma coisa que me alimenta. Por isso, eu sou tão encantada com essa profissão. Então, sigamos. A minha primeira sugestão, hoje a gente não vai fazer, porque nós estamos com muitas pessoas na sala. Mas quando a gente tem um grupo menor, a gente faz uma apresentação. Por que essa atividade é importante? Para desenvolver a oralidade, para superar a timidez, aprender a se apresentar e se impor. O que eu sempre peço para falar? Nome, trabalho, o que mais gosta no trabalho, o que mais entristece no trabalho. Mas, Débora, acabei de chegar e já está perguntando o que me deixa triste. Eu só quero alegria. Olha só, como a profissão de professor, nós temos que saber das dificuldades das nossas profissões. Por que isso? Porque se a gente não conhece a dificuldade, o problema que tem na nossa profissão, quando ele chega, ele nos abate. Quando ele chega, a gente não sabe lidar com ele. Então, é importante que vocês saibam lidar. Qual é o problema que vocês odeiam enfrentar? Qual é o problema que mais aparece na profissão de vocês? E como vocês vão lidar com ele? É o não que é o problema, que entristece? É a relação, às vezes, com o próprio colega? Porque, não os meus alunos. Eu falo que todo mundo que passa por mim é diferente. Mas a gente sabe que na corretagem, há um grupo de pessoas que não são profissionais. Então, às vezes, isso afeta. Então, qual que é o problema? E a partir dessa pergunta, qual que é o problema na minha profissão? Como que eu vou lidar com ele? Já imaginou? Você está lá no venda, super animado, vai dar tudo certo, seu cliente fala um não. Aí, em vez de você aprender a lidar com o não, sua cara já fecha, seu olhar baixa, seu astral baixa. Já imaginou? Com que pressão esse cliente vai ficar? Só queria vender pra mim. Era só. Só queria me empurrar esse imóvel. Não é nem vender, é me empurrar esse imóvel. Então, a gente tem que saber lidar com as frustrações. Minha dica, principalmente pra quem é tímido, pra quem tem dificuldade em se apresentar em público, porque muitas vezes vocês vão precisar se apresentar em público. Às vezes a gente pensa que a venda é feita pra um cliente, mas nunca é só um cliente. Tem a mãe, tem a tia, tem a namorada, tem a esposa, tem os gatos, tem o cachorro, tem o papagaio. A gente faz venda pra todas essas pessoas ou personas. Então, a gente tem que estar preparado pra falar pra muita gente. Então, a minha dica é que você se prepare pra sua apresentação, que você se organize pra isso, que você se conheça, que você consiga se apresentar como corretor. Tem muito aluno que chega aqui e eu peço pra se apresentar. Ah, porque eu trabalho com tal coisa, agora que eu tô indo pra área de corretagem. Não, agora você é um corretor. Então, se apresente como um corretor. Aí, seu cliente chega pra comprar de você. Ah, porque na verdade eu não trabalho como corretor, não. Eu comecei agora. Que credibilidade você vai passar? Não, eu sou um corretor, um corretor experiente. Débora, mas eu nunca fiz uma venda. Mas você tá estudando no mínimo. Então, a experiência de estudar você já tem. No mínimo. Então, use isso ao seu favor, ok? E como se apresentar bem em público? Primeiro, dê exemplos. Quando você for começar a sua apresentação ou quando você for se apresentar, prepare exemplos. Vocês mostram muitos imóveis. E às vezes o cliente tá imaginando X, só que ele só tem condição de Y. E aí você vai apresentar Y de maneira seca. Ele não vai se convencer. Olha, essa casa, ela não é ideal igual você tinha me passado. Mas no mercado, nós temos casas desse modelo de tal a tal valor. Essa tá muito em conta. Mas as casas que você quer, tá em tal e tal valor. Essa entra perfeitamente no seu orçamento. A parcela poderia ficar assim. A entrada seria assim. Entende? Dê exemplos pra contextualizar o seu cliente. Outra coisa, contextualize. Faça com que o seu cliente entenda aquilo e que ele faça parte de verdade daquela conversa. Que não seja você expono. Um corretor não é um expositor. Não é. Ele não vai simplesmente mostrar. Aqui tem uma sala. Aqui nós temos o quarto. Esse não é o seu papel. O seu papel é fazer com que o seu cliente se sinta naquele lugar. Com que ele se veja naquele lugar. Com que ele perceba que aquele imóvel é o melhor imóvel pra ele naquele momento. Se você for só um expositor, se você for só um guia turístico, provavelmente seu cliente pode até gostar dos passeios. Mas é bem improvável o fechamento do negócio. Por quê? Porque você vai apresentar. Tudo bem. Mas e o que mais? Ele não se contextualizou. Ele não se sentiu ali dentro do local. Ele não se sentiu parte daquele prédio. Ele não se sentiu parte daquele sonho. Então é importante a gente contextualizar. Outra coisa é usar fontes sólidas. Nós temos a mania, mania de inventar fonte. Mania. Ah, porque 99% dos corretores acabam que tem mil profissões e não se dedicam. Pode ser que a maioria dos corretores tem várias profissões? Pode. Mas de onde eu tive esse 99%? Aí eu encontro com o cliente que tem conhecimento e falo, não. Eu viro e falo, ah, porque nessa região 60% das casas estão bem mais caras que esse. que essa. Aí ele vira e fala, não. Eu pesquisei, na verdade. Já vi com outros corretores. É toda essa faixa de preço mesmo. Não tem muita diferença, não. E aí? Como que eu fico? Então, se for usar fontes, se for citar, se for usar dados, que sejam reais. Que você realmente pesquise aquilo. Não fale só por falar. Ok? E outra coisa é ir direto ao ponto. Tempo é dinheiro. Vocês mais que ninguém sabem disso. Vocês sabem muito bem que, às vezes, um minuto que você tem pra conversar com o cliente no WhatsApp faz toda a diferença. Então, não desperdice o tempo do seu cliente. O seu cliente, provavelmente, ele vai chegar em você também corrido, na hora do almoço, fugindo um pouquinho do serviço. Então, vai direto ao ponto. Diz o que tem que ser dito, apresenta o que tem que ser apresentado. E aí, depois disso, você constrói essa relação. Ok? E outro é treino. Você precisa treinar. Ninguém começa sabendo e ninguém começa fazendo tudo direito. Eu vi um vídeo essa semana de uma monge. Não sei se vocês conhecem. É Múvio o nome do canal. E ela dizia que uma xícara cheia não pode ser preenchida. Então, se a gente tem a ideia de que a gente sabe de tudo, de que a gente não precisa treinar, que a gente não precisa se aperfeiçoar. Não sei nem por que eu estou fazendo essa disciplina. Já sei de tudo, de português. Sei tudo. Não precisa disso. Matemático, sei tudo. A gente não consegue aprender mais nada. A gente não consegue evoluir. A gente não consegue crescer. Então, treine. Esteja aberto. A pesquisa. Esteja aberto a se preparar de verdade. E, às vezes, enriquecer. Você já sabe? E teve um aluno, inclusive, que era do curso de letras. Aí falou, Ah, eu até pensei em usar aproveitamento de disciplina, mas resolvi ver a aula. Mas eu já sei de tudo isso. No final da aula, ela me disse, Nossa, eu nunca tinha percebido isso, aquilo, aquilo, outro. Por quê? Porque sempre tem conhecimentos novos, inclusive de nós mesmos, ok? Seja você mesmo. Às vezes, a gente vai ver sobre adequação de linguagem. O que isso significa? Significa falar a linguagem do meu cliente. Me comunicar para que ele, de fato, me entenda. E, às vezes, nós temos a mania de inventar personagens. Então, se meu cliente é um rapper, eu vou querer falar gíria, eu vou querer me comportar e pá e tal. E, às vezes, não é o meu perfil. E, se isso não é o meu perfil, isso vai ficar ridículo. Então, seja você mesmo, acima de qualquer coisa. Ah, Débora, mas eu sou muito simples e eu vou apresentar um apartamento de alto padrão, em frente ao Vaca Brava, 4 milhões de reais. Mas, seja você mesmo, seja simples, mas usando seus conhecimentos técnicos, mas mostrando o seu trabalho de maneira eficiente, ok? Tenha um tema central. Sempre que nós nos apresentamos para as outras pessoas, nós precisamos ter algo a dizer. Ah, mas eu fui chamada de última hora para expor um apartamento lá no lançamento. Me chamaram, não tinha mais ninguém, me chamaram. E aí, o que você tem a dizer sobre aquilo? Pense em um ponto central. Por que aquele apartamento é o melhor? Pela localização? Pela estrutura? Às vezes, pela estrutura do local de lazer? Então, tenha um tema central. O que vai nortear a sua fala, ok? Isso facilita muito. Saiba dar o ritmo. Controle a situação. Vocês vão lidar com gente de todo jeito. Gente que simplesmente não vai falar nada do começo da compra ao final. Não vai falar nada. Você vai falar assim, ok, vou levar. E gente que vai falar o tempo inteiro. Se você encontra, por exemplo, a minha avó. Menina, você não fala nada. Nada. Ela vai te contar a história da vida dela. Por que é importante você saber controlar a situação? Às vezes, você saber retomar a fala. Porque se você encontra com a minha avó e ela fala durante duas horas pra você sobre a vida dela. E você sai de lá sem dar informações pra ela. Quando ela chegar em casa, eu vou falar assim, vó, e aí, como é que foi? Não, foi ruim demais. O menino não sabia de nada. Não falou nada. Não sabia de nada o menino, não. Por quê? Porque você não soube controlar e contornar a situação. Então, é importante que você tenha isso. Controle da situação. O ritmo, quando você estiver apresentando uma casa, ele tem que ser dado por você. Ah, mas meu cliente chegou elétrico. Elétrico. Ele quer ver tudo rapidão. Então, imponha você o ritmo. Você, então, puxa essa velocidade. Você, então, fica mais rápido e controla a situação. Quando nós temos a sensação que o outro está controlando, nós temos mais confiança no outro. Porque nós temos a impressão de que ele sabe o que está fazendo. Não, ela está falando tão bem. Não, ela está guiando. Ela sabe o que ela está fazendo. Então, sempre controle a situação. E a número seis, que muita gente acha bobo. Muita gente acha que não tem valor. Sorria. Débora, mas eu sou super fechada. Mas, pelo menos, na hora de receber seu cliente, sorria. Um sorriso mostra que você está disponível. Que você está aberto. Que você está satisfeito em estar onde você está. Então, esteja, seja sim. Esteja aberto para isso. Ok? Tem um corretor na internet. Não vou lembrar o nome dele agora. Mas ele tem um canal muito bom. E aí, ele fala que ele não sorria. Ele não tinha o hábito de sorrir. E quando ele começou a ser corretor, ele percebeu que os colegas dele que sorriam tinham uma melhor interação com os clientes. O cliente se abria mais. Ele saía de lá quase amigo do cliente. Aí, ele falou, eu tenho que aprender a sorrir. Só que aí, toda vez que ele sorria, alguém dizia, nossa, que sorriso forçado. Ele falou, o que eu faço na minha vida? E aí, ele começou a sorrir para crianças. No começo, todas choravam. Saia correndo para as mães. Quando que ele soube que o sorriso dele estava sincero, estava aberto? Quando as crianças começaram a sorrir de volta. Então, para quem não tem esse hábito e tem essa coragem, sorriam. Ok? Sorriam. Use todas as partes da linguagem ao seu favor. Mas, meu Deus, o que que sorriso tem a ver com linguagem e comunicação? Essa professora já está viajando desde o começo, imagina como é que vai ser o final. Crição perpórdia. Exatamente. A linguagem, pessoas, ela não é só a escrita ou a oralidade. Tudo no nosso gesto, a nossa forma de vestir, a nossa forma de nos portar, ela vai dizer sobre linguagem, ela vai dizer sobre comunicação, vai comunicar alguma coisa. Um exemplo claro disso. Eu dou aula para o ensino superior, para o ensino médio e para o ensino técnico. Vocês acham que eu vou vestida desse jeito para dar aula para os meninos do terceiro ano? Não. Não. Porque se eu chegar lá desse jeito, eles vão olhar para mim e falar assim, Ai, Deus. Ai, Deus. Quem que é essa? Deve ser doida. Deve ser doida. Vai vir desse jeito, deve ser doida. Sala de aula lotada, um calor. Não. E eu venho do jeito que eu dou aula para eles. Calça rasgada. Eu só dou aula de preto. Toda de preto. Porque isso impressiona. Eu venho sempre de preto e falo, essa professora é esquisita. Aí eles prestam atenção na aula. Eu venho assim para dar aula aqui? Não. Por quê? Porque pede outra postura. O mesmo exemplo vale, inclusive, para a escolha das palavras. Lá, por exemplo, eu não chego estabelecendo uma regra. Eles começam a conversar, capetaiada, cala a boca, todo mundo ri. Por quê? Porque faz parte desse cotidiano deles. Entende? Então, eu tenho que usar todas essas ideias de linguagem ao meu favor. Tudo, absolutamente tudo. Desde a minha fala ao meu modo de me importar, tem que estar alinhado para que eu possa vender para aquele cliente. E o que é linguagem? A língua é um código para elaborar mensagens e para se comunicar. E o que é comunicação? Comunicação é tornar comum. Ou seja, é pegar o que eu sei e transmitir aquilo para o meu cliente, para o meu aluno, de forma que ele também passe a saber aquilo. Ok? A gente tem a linguagem escrita, oral e corporal. E as três são essenciais na hora de vender. Um exemplo. Meu avô estava comprando uma chacra antes de morrer, faz uns anos já. E ele... A gente visitou umas 20 chacras com uns 20 corretores diferentes e nada estava bom. Nada estava bom, nada era aquilo que ele queria. Aí eu sentei ele e perguntei. Eu falei, o senhor não quer comprar? O senhor quer guardar o dinheiro? Não está querendo gastar? Não, não é isso não. É que aquele povo lá que você me leva para ver, aquele povo lá, Débora, é aquele povo que só quer tirar dinheiro nosso. A gente dá dinheiro, eles somos no mundo. Falei, é, então o problema não é a terra. Liguei para um amigo meu que na época tinha começado como corretor. Falei assim, olha, vai vender para o meu avô. Primeira venda que você vai fazer é para o meu avô. E como assim? Eu falei, vai. Só que você vai chegar, a gente vai chegar lá, você não vai estar de terno, pelo amor de Deus. Você vai estar com um chapéu, uma bota, sentar debaixo de um pé de árvore. Ele, Débora, mas eu aprendi diferente. Não, mas você vai fazer desse jeito. Então, tá bom. A gente chegou, eu estava até com um capim na boca e ele estava. Aí ele me chamou de lado e falou assim, é para usar termo técnico? Eu falei, não, você vai falar que a terra é boa, você vai pedir para ele pegar na terra, então tá. Seu João, olha que tanto a terra é boa, tá vendo, não é daquela terra preta, mas também não é daquela vermelha. Não, e toca para o senhor ver, não é aquela terra barrenta, mas também não sei o que lá. Aí foi, foi, foi. A gente saiu, meu avô, nossa, é aquela terra. Aquela terra é boa demais. A gente já havia visto aquela mesma terra três vezes com três corretores diferentes. Mudou a terra? Não. Não, o que mudou foi a linguagem. Aquele monte de gente falando de acidez, de salto, de terno, de gravata, para ele não fazia sentido nenhum. Ele tinha a ideia, aquela ideia relacionada com a ideia de, quer pegar meu dinheiro e ir embora, não entende nada de terra. Esse povo não entende nada de terra, só quer me passar a perna. Quando ele encontrou com alguém que falava a mesma língua com ele, que era tão simples quanto ele, no sentido de se vestir, no sentido de pegar na terra, aí ele se identificou. Não, essa terra é boa. E ele falou, deixa, essa terra é boa demais. Essa terra é muito boa. Eu falei, é, vô, não, você é diferente das outras, né? Por isso que é boa. Então, isso é comunicação. E isso é usar a linguagem oral, corporal e até, em certos casos, escrita. Nós estamos muito adequados, nós estamos muito acostumados a pensar em língua portuguesa sempre escrita. E eu já adianto para vocês que, dependendo do público de vocês, vocês nem vão usar a língua portuguesa escrita. Então, adequem o seu discurso para o seu público. E outra coisa que eu sempre costumo falar nesse começo é que vocês têm que conhecer todas as formas de linguagem. E o que isso significa? A gente vai ver sobre variação linguística. Você tem que saber falar com o seu João, que é o nome do meu avô. Você tem que saber falar com ele. Você tem que saber pegar na terra, você tem que saber explicar. Ah, Débora, mas eu só vendo imóveis de alto padrão. Eu não vou encontrar com esse público. Será? Será que não vai? Você tem que estar preparado para esse público. Do mesmo jeito que você tem que estar preparado para vender um apartamento de um milhão, de dois milhões, de três milhões de reais. Não, Débora, mas o meu é só imóvel de entrada. Mas e aí? Se alguém te liga e fala, vem pra cá agora. Tem um cliente, só que eu não vou poder atender porque eu estou com dor de barriga. Vem pra cá. O que você vai falar para ele? Não, não vou vender esse apartamento de quatro milhões, não, porque eu não estou preparado, não. Você vai dizer isso? Você vai perder essa comissão? De verdade? Então, vocês têm que estar preparados para administrar as formas de linguagem. Tanto falar de maneira mais culta, de maneira mais douta, mais bonita, usando os termos técnicos que vocês vão aprender aqui. Tanto quanto falar de maneira mais simples. Em vez de falar, pé direito da casa de tantos metros, falar, você viu o tanque alto, o teto? Entende? Gente, sigamos. A gente tem algumas partes em um discurso. A gente tem a mensagem, que é o centro, ou seja, o centro de tudo que eu vou falar, o centro de tudo que eu vou passar, tem que ser um assunto, tem que ser uma mensagem. Não pode ser a forma, a forma do que eu vou falar não pode ser mais importante do que o assunto. O assunto, ele tem que ser o principal. A gente tem a mensagem, o emissor. Emissor é quem vai enviar a mensagem. Nesse caso, por exemplo, vocês estão muito tímidos, então provavelmente eu serei a emissora da maior parte da aula. Mas já adianto que eu aceito, amo exemplos, eu acho que fortifica muito a vivência. Então, eu aceito intervenções, são muito bem-vindas. Mas a maior parte de uma aula, por exemplo, o professor é o emissor, é ele que vai emitir a mensagem, é ele que vai enviar a mensagem. Numa aula, o aluno é o receptor, é ele que está recebendo as informações. A gente tem ainda o referente. Na mensagem, eu tenho um assunto. O assunto da minha mensagem é importantíssimo. E vejam só que o assunto, ele não vem aqui embaixo com os outros, não. Por quê? Porque ele está no topo. O mais importante da minha mensagem é o assunto. E a gente vai ver mais pra frente que a atenção não é sufoco. Então, não adianta eu ficar enviando qualquer coisa pro meu cliente se eu não tiver um assunto pra tratar com ele. Código, que é o conjunto de signos, a linguagem que eu vou utilizar. E canal, meio pelo qual a mensagem é transmitida. Código, muitas vezes, a gente tem um, inclusive, um aluno que acabou de se matricular, que é mexicano, não? É mexicano, é ele? Que é mexicano. Código diz respeito a isso, a linguagem que eu vou usar com o meu cliente. E a gente tem o canal. Como que eu vou apresentar essa casa pro meu cliente? Vai ser todo pro WhatsApp? Vai ser pelo e-mail? Vai ser presencialmente? Como eu disse anteriormente? Use todas as partes da linguagem ao seu favor. Quando se trata de canal, eu vou usar o máximo de canal que eu puder. Débora, mas eu já tenho um WhatsApp pro meu cliente. Pra que eu quero e-mail? Pra você mandar a planta da casa? Pra você mandar as fotos do apartamento? Pra você mandar... Ok? Então, use todas as partes, todos os canais de comunicação que você puder ter com o seu cliente, tenha celular, número fixo, e-mail, convide ele pra conhecer presencialmente. A maioria das vendas ainda é feita presencialmente. Então, traga ele pra conhecer presencialmente. Use a maioria de canal possível pra passar uma mesma mensagem. Porque é melhor que ele tenha no e-mail, no celular, na recordação e presencialmente informações daquilo, do que ele procure, por exemplo, pra mostrar pra esposa ou pra mostrar pra um amigo e não encontre. Nada seu. Ok? Eu falo muito também, viu? Sou hiperativa, então vai tudo assim. Se ficar confuso, se estiver muito rápido, vocês me interrompam. O que é texto? A palavra texto provém do latim textum, que significa tecido. A ideia de texto, pessoas, é ter algo entrelaçado. Uma coisa puxando a outra e uma coisa formando a outra. Eu dei aula pro Eja e aí eu dei um exemplo que eu gostei muito. Era pra um senhorzinho que trabalhava como pedreiro. E aí a primeira coisa que ele falou assim, olha, eu sou pedreiro, eu não entendo nada dessas coisas. Quando ele entrou na aula, eu falei, mas o senhor entende de uma coisa que vai fazer toda a diferença. Ele, o que? Construção. Ele, ah, isso eu entendo. Na hora de explicar texto, eu disse pra ele, você não ergue uma parede com uma fileira só. Não ergue. Você tem que colocar um tijolo do lado do outro, colocar a argamassa no meio e assim você vai construindo uma parede. Não é? É. Texto é a mesma coisa. Não adianta ter só uma coisa, só jogar uma coisa. Tem que ser uma coisa do lado da outra e tem que ser a mesma coisa. Então, o assunto, nesse caso, tem que ser o mesmo. E tem que ter elementos que vão ligar uma coisa na outra, do mesmo jeito que se constrói uma parede. É ou não é? Então, a ideia é essa. A ideia de texto é a ideia de construção. De você ir entrelaçando até formar um tecido. De você ir colocando blocos até formar uma parede. É a ideia de você trazer pequenas partes que formam um todo. E aí, a gente tem várias partes de um texto. Primeiro, o que é comunicar? Comunicar, como eu disse, é tornar comum. É passar a informação que eu tenho para o meu cliente. Mantenham isso em mente. Muitas vezes, nós queremos fazer uma apresentação show, algo maravilhoso, algo que ele vai ficar encantado, mas ele sai de lá sem informação nenhuma. Ele sai de lá sem saber por que aquele imóvel deveria ser o dele. Então, eu tenho que tornar isso comum. E isso significa mais uma coisinha. Isso significa que eu tenho que acreditar no que eu estou vendendo. Eu tenho que acreditar no que eu estou fazendo. A linguagem em pessoas, ela revela muito de nós. Independente se nós queremos ou não, nós acabamos passando muitas mensagens. Isso significa que se eu acho que aquele imóvel é horrível e que aquele cliente não tem nada a ver com aquele imóvel, de uma maneira ou de outra, eu vou passar isso para o meu cliente. Eu vou passar isso. Débora, mas eu só tenho esse imóvel horrível. A gente vai ver mais para frente como fazer. Como a gente pode usar e transformar coisas ruins e mais que isso. E se aproximar de coisas boas. Então, vamos lá. Comunicação. É necessário tornar comum ao receptor para ser um bom emissor. Emissor, quem emite as informações. Receptor, quem recebe. É importante nesse jogo variar entre emissor e receptor para se ter uma comunicação eficiente. O que isso significa? Significa que se eu só falar durante toda a visita no apartamento, eu não vou saber qual é o sonho do meu cliente, o que ele mais gostou, o que eu posso buscar em outro imóvel, caso ele não tenha gostado daquilo, quais são as condições de pagamento dele, eu não vou saber nada dele. Se eu só falo, eu não consigo informação nenhuma do meu cliente. Em contrapartida, se eu só escuto o meu cliente, como eu dei o exemplo da minha avó, eu não vou passar informação nenhuma para ele. E na hora de fechar essa compra, ele não vai fechar, porque ele vai ficar inseguro, porque ele não tem informações importantes. Ok? Então, nesse jogo, é importante. A hora eu ouvir, a hora eu falar. Se meu cliente não fala muito, eu tenho que perguntar. O que você achou do imóvel? E aí, você gostou da iluminação? E a localização está boa para você? Para quê? Para que você tenha informações. A localização está perfeita. Ótimo, já sei que se ele não gostar desse, eu tenho que encontrar mais ambientes nesse local. A iluminação é maravilhosa. Eu amo tudo muito iluminado. Ótimo, então eu sei que isso seria um diferencial para a minha venda. Ok? Seja um bom receptor. É muito importante que nós nos preparemos para falar. Então, nós precisamos, primeiro que nós nos preparemos para falar e que nós nos preparemos para ouvir. Nós precisamos escutar o que o nosso cliente tem a dizer. Débora, mas é a sua avó. E ela estava me contando que na infância dela, ela tinha uma casa com o pé de manga no fundo. E o que isso te diz? Isso te diz que ela gosta de planta? Isso te diz que se tiver um pé de árvore frutífero vai agradar mais ela? Isso te diz que ela tem saudade daquela época de morar naquele ambiente interiorano? O que isso te diz? Escute o que o seu cliente está dizendo. Eu comprei uma casa há algum tempo atrás. Logo quando eu me casei, a gente foi atrás de uma. E aí o corretor falou assim, não, vê um apartamento. Eu sei que você não quer muito, porque eu tinha gatos. Ainda tenho. Mas vê um apartamento, tem muito apartamento que acomoda gato. Hoje eu acho que nem pode mais. Mas na época tinha apartamentos que proibiam animais. Que não podia ter animais. Eu acho que hoje nem tem mais isso, né? Aí nós fomos comprar, chegamos lá na pré-venda. E aí era uma senhorinha que estava vendendo. Muito educada, muito simpática. E a primeira coisa que a gente falou foi, olha, a gente está bem insegura em comprar um apartamento. Porque nós temos gato. Então nós não sabemos se realmente vai ficar legal ter um gato no apartamento. A gente é de casa também e tal. Não, vou mostrar pra vocês o apartamento. E aí falou, falou, três quartos e tal e tal. E a gente só pensando, nossa, três quartos dá pra fazer um gatil, um escritório no nosso quarto. Vai ficar lindo, vai ficar ótimo. A gente coloca esse cano no apartamento pro gato andar. Vai ser tudo maravilhoso. No final ela diz assim, e o melhor de tudo é que esse apartamento é uma paz. Pra vocês que gostam de estudar, é uma paz. Porque é proibido animal. Então vocês podem ficar tranquilos com o barulho. Ela ouviu o que a gente disse logo lá no começo? Não. Não. Ela não escutou. Ela perdeu a venda. E na verdade a gente nem voltou mais em apartamento. A gente ficou tão traumatizado. Que a gente nem voltou pra ver outros apartamentos. Por quê? Porque ela não escutou o que foi dito. Ela não conseguiu prestar atenção. Então preste atenção no que o seu cliente tá dizendo. Se necessário, leia ou escute mais de uma vez. Ele falou, você não entendeu? Pergunte. Pergunte. Mas não fique na dúvida. Ok? Não fique na dúvida quanto ao que o seu cliente tá falando. Porque se ele tá falando, é porque é importante pra ele. Pensa só. Ele não te conhece. Você é uma pessoa totalmente estranha. É um profissional que tá ali apresentando um produto pra ele. e ele vai te contar parte da vida dele. Pra ele, tudo aquilo é importante na hora da compra. De uma maneira ou de outra. Mas tem gente que fala porque gosta mesmo. Tem. Tem gente que fala porque gosta. E aí a gente vai usar aquilo de saber contornar. De tomar de novo a fala. E olha só. Isso é muito importante. Não interrompa só por interromper. Ah, porque quando eu era criança... É que ótimo. A casa... Você tá vendo que a casa é espaçosa? Não. Sempre parte do que o seu cliente tá falando. É porque quando eu era criança... Nossa, era bom demais brincar na rua. É. E hoje tem bairro que ainda dá pra brincar na rua. Esse mesmo é um pouco movimentado. Mas ele é assim, assado. A casa é assim, assada. Entende? Parte do que o seu cliente tá falando pra retomar o assunto. Isso é mais delicado. Isso faz com que ele sinta que você ouviu ele. Com que ele se sinta mais acolhido. Não interrompa o seu cliente de nada. Pelo amor de Deus. Aí ainda pergunta assim... Nossa, que pessoa mal educada. Aí no meio do negócio ainda só... Ah, porque eu fui aluno da Débora. Não. Pelo amor de Deus. Não vamos fazer isso. Tome a palavra com delicadeza. Retomando o que o seu cliente falou. Isso é importantíssimo mesmo. Eu tinha muita experiência aqui na minha vida. Eu tenho mania também de reduzir muito. Eu tenho que escutar pra entender. Igual uma criança falou. Eu tenho 900 mil, mas eu queria um apartamento menor. Aí eu preciso saber informações pra me filtrar assim direitinho. O que a senhora quer. Aí ela falou que queria um menor. Aí eu perguntei. Quais quartos? Era três. Diferente de um menor. Exatamente. Exatamente. Eu perguntei. Ela ficou menor, então ela ficou de um quarto com a senhora. Aí ela falou que não entendeu. Vou comprar um apartamento de 670 mil, mas um quarto. Na verdade, se você apresenta pra ela um apartamento de um quarto, provavelmente ela vai falar Ok, muito obrigada. Eu vou pensar mais um pouco e nunca mais vai te procurar novamente. Por quê? Porque ela não vai sentir que você tem o que ela precisa, o que ela quer. Então, isso é muito importante. Nós vamos ver um vídeo, inclusive, que trata um pedacinho disso. Nós supomos muitas coisas. Nós olhamos pro cliente e falamos. Ah, ele é assim, assado. Ele tem isso, aquilo, aquilo outro. Ele é capaz disso, daquilo outro. Não vá por aí. Pergunte, indague seu cliente, conheça o seu cliente. Não fique com dúvida sobre as necessidades do seu cliente. Isso é essencial. Mas o que você precisa? É um apartamento menor? Mas quantos quartos seriam? Não fica com dúvida sobre o que ele precisa. Saiba identificar as principais exigências. Toda compra, principalmente se é imóvel e se é pra moradia, a pessoa vai com o ideal na cabeça. Algo ideal, algo que ela sempre sonhou. Mas dentro daquilo tem exigências principais, que é a que nós vamos trabalhar, porque muitas vezes é a realidade do meu cliente. Meu cliente quer um apartamento em frente a um parque. E de preferência, perto do centro. Ok, os parques que eu tenho perto do centro, com apartamentos, principalmente se são apartamentos novos, o valor é 4 milhões, 3 milhões, 2 milhões, depende do investimento. E alguns até que são um pouco mais barato. Mas é por aí. Meu cliente tem 700 mil, 900 mil. Por que que ele quer um parque? É pra poder fazer a caminhada dele? Então talvez um lugar onde tem uma pista de cooper agradável, já consiga lidar com isso. Ele quer um parque porque ele quer algum lugar pra ele passear com o cachorro? Entende? Saibam identificar as principais exigências. Quando a gente casou, que a gente foi comprar uma casa, a gente queria uma casa assim, assada, daquele, daquele outro jeito. Tinha que ser daquele jeito. E pronto, acabou. Nós compramos, a gente sempre foi lá do campus, do campus 2, da UFG, então a gente tinha que ser uma casa lá perto. A gente não abria mão. Isso e um monte de outras coisas. A gente foi conhecer as casas lá perto, as casas são muito caras, são muito caras. Não sei se vocês conhecem aquela região, mas uma casa já antiga é 700 mil, 800 mil, bem antiga. Por quê? Porque o bairro é um bairro caro, por ser universitário. Por ser um bairro universitário, torna-se um bairro caro. A gente comprou uma casa em Aparecida. Ou seja, o lugar era a principal exigência? No começo poderia até parecer que era, mas na realidade não era. Tinha outras coisas muito mais importantes que o lugar pra gente. Então, identifique isso. Se você consegue identificar isso, você consegue lidar melhor com o seu cliente, negociar com ele. Ok? Perceba as possibilidades. O que eu posso tirar? O que eu posso acrescentar? Ela falou que quer uma casa de 700 mil, um exemplo. Mas eu sei que ela pode financiar 20 mil, porque essa casa tá 20 mil a mais. Eu sei que ela pode financiar 100 mil. Tem condição de financiar e essa casa seria perfeita pra ele. Então, o que eu posso interagir com esse cliente? O que eu posso fazer por ele a mais? O que eu posso fazer por ele que vai agradar mais ele? E mais, o que eu posso fazer por ele que vai realmente atender a necessidade real dele? Porque, às vezes, como eu disse, o cliente vem com expectativa muito alta. Então, onde tá a realidade dele? Com o que eu posso jogar? O que eu posso tirar? E o que eu posso acrescentar nesse jogo? Ok? Respeite a fala e o que o seu cliente tem a falar. Pessoas, nós temos já muitos conceitos. Isso é ótimo, nós termos conceitos. Significa que nós somos pessoas adultas, maduras. Mas isso significa também que, muitas vezes, o nosso cliente vai falar algo que a gente acha bobo. Porque não é da nossa vivência, não é da nossa experiência. Respeite o que o seu cliente tem a dizer. Por mais que pareça bobo pra você, pra ele é muito importante. Ok? Se ele te fala, por exemplo... No meu caso, por exemplo, se eu falei que eu tenho um gato, mas eu odeio gato. Mas você odeia gato, seu cliente tem um gato. Se o seu cliente quer uma casa virada pro norte, porque as energias são melhores, que seja uma casa virada pro norte. Porque você não acredita nisso, mas seu cliente acredita nisso, ok? Esse ar tá ligado, pessoas? Tá, tá ligado. Nossa, porque eu estou suando aqui. Vou até abrir isso aqui, porque eu acho que isso aqui esquenta mais. Então, sigamos. Linguagem formal ou informal? O que eu devo utilizar numa venda? Eu devo utilizar uma linguagem mais rebuscada, com palavras mais cultas? Ou eu devo utilizar uma linguagem mais do dia a dia? Depende do receptor. Ótimo. Depende. Eu tenho que adequar a minha linguagem ao meu receptor. E isso, lembrando de me respeitar. Então, se o meu receptor é um rapper e eu não sei nada de gírias, eu não vou inventar. Eu não vou procurar uma gírias na internet e fingir que eu sei falar, porque vai ficar ridículo. Tão formal. Tão formal. Exatamente. Ok? Perfeito. Composição de um texto. Introdução, desenvolvimento e conclusão. Aquilo que a gente vê lá no colégio, eu achava que era bobeira. Que era chato. Mas que tá até na venda de um imóvel. E olha só, tá em qualquer lugar. Se a gente for olhar para as marcas, as marcas têm introdução, desenvolvimento e conclusão. Introdução nas cores. Tem uma coisa chamada psicologia das cores, que vai dizer que cores quentes provocam fome, ansiedade e que cores mais frias, como a azul e tal, provoca paz, tranquilidade. Então, vocês podem reparar que a maioria das marcas de comida, por exemplo, usa amarelo, laranjado, vermelho. É ou não é? Introdução começa aí. Desenvolvimento, a gente tem a construção da ideia da marca. McDonald's. O que a gente lembra? Um M. Um M, vermelho, amarelo. Um M, a gente lembra que tem hambúrguer lá, batata frita, não é isso? A construção da marca. E por fim, no desenvolvimento a gente tem a construção e na conclusão a gente tem a ideia do que a marca passa para a gente. Por exemplo, nessa Copa, as criancinhas que entravam com os jogadores, entravam vestida a camisa do outro time? Vocês não repararam nisso? Era a camisa do McDonald's. Tinha até a logo do McDonald's. Ou seja, o McDonald's está em todo lugar. É a conclusão. Qualquer lugar, se eu quiser comer o McDonald's hoje, eu consigo. É a construção da marca. Se uma marca tem introdução, desenvolvimento e conclusão, por que a sua mensagem para o cliente não tem? Por que no meio do dia você manda para ele? Tudo certo? Tudo certo para quê? De que você está falando? Tudo que a gente for, sempre que a gente for se comunicar, em tudo que a gente for fazer, a gente vai usar essa ideia de introdução, desenvolvimento e conclusão. Se o cliente está correndo, no meio de uma reunião infernal e aí ele recebe a mensagem. Oi, filano. E aí, tudo certo? Quem que é esse? De que ele está falando? Se essa mensagem tivesse introdução, desenvolvimento e conclusão. Olá, fulano. Boa tarde. Sobre a visita que a gente agendou para o apartamento, tal hora, em tal lugar. Confirmado? Introdução, desenvolvimento e conclusão. Ele não precisa lembrar da conversa. Ele não precisa subir a barra de rolagem para ver onde é o endereço, para ver que horas que ele combinou comigo. Eu já dei tudo para ele. Já dei tudo. Está tudo ali. Todas as informações que ele precisa estão naquele textinho. Vamos sempre trabalhar nessa ideia. Dar todas as informações que o meu cliente precisa ter a todo momento possível. Agendei uma casa. Mas, Débora, ele sabe o endereço, o horário. Está naquela conversa lá atrás. Se ele for uma Débora, ele não vai lembrar. Não vai lembrar. Porque ele tem imperatividade. E quem tem imperatividade não consegue guardar muito bem as informações. Então, ele vai olhar e vai falar. Puta merda. Onde que é mesmo? Que horas que é? Nossa, Deus. Tinha esquecido isso aqui. Se você já manda com todas as informações, ele vai... E fica até mais difícil ele dizer não. Porque é como se você tivesse feito uma pequena pressão. Olha, está tudo certo para mim. Está agendado. Está tudo ok. E para você? Como é que está? Ok? Então, sempre. Sempre que eu vou conversar. Quando eu estiver conversando sobre um assunto. Ontem eu apresentei uma casa. Hoje eu vou mandar uma mensagem. Eu não vou mandar do nada. Foi ótimo a visita da casa ontem. Espero que você tenha gostado. Tenho outras na região para te apresentar, caso você não tenha gostado. E o que você me diz? Uma introdução sempre. Colocar o meu cliente no lugar que seja confortável para ele. Ok? A gente tem também no texto coesão e coerência. Coesão é o vínculo que existe entre as palavras, orações e as diferentes partículas do texto. Nesse tipo de coesão, nós temos conectivos ou coercitivos. E olha só. Coesão e coerência é outra coisa que a gente viu em redação e achava que era bobinho, que era só da redação. Mas que faz toda a diferença no nosso texto. Tanto coesão quanto coerência fala da lógica no texto. Fala da gente trazer coisas com lógica, com sentido. Sentido mesmo, de fazer sentido. A gente tem a coesão referencial, que significa um elemento de texto que é retirado para evitar a repetição. Isso é uma coisa que a gente vai falar talvez até mais na frente. Talvez porque eu sempre mudo a aula e aí às vezes eu não lembro direito que eu tirei. Mas de alguma maneira ou de outra eu continuo falando para vocês do assunto. repetir as coisas. E quem tem essa mania, fica muito cansativo o discurso, o diálogo. Ah, nós vamos na casa hoje. A casa que eu te falei é maravilhosa. Não, e essa casa é linda. Tá, já entendi que é uma casa. Já entendi. Tipo assim, e tipo assim, tipo assim, nossa, é linda. Repetição. Nesse tipo, nós excluímos alguns itens para evitar a repetição. Estar de pé a visita à casa, ela é maravilhosa. Eu sei que vocês vão amar. De que a gente está falando? Da casa. Quando eu falo ela, eu não estou falando de uma pessoa. Estou falando de uma casa. Então, eu posso retirar esse tipo de construção para deixar mais fluida a conversa. Agora, tem uma repetição que é positiva. Meu cliente falou que quer uma casa gigantesca. Ah, eu quero uma casa enorme. Eu preciso de uma casa muito grande. Ótimo. Vou visitar a casa com ele. Você reparou o tanto que a casa é ampla? Você viu o tanto que o quarto é grande? É claro que cada coisa é no seu tempo. E a cozinha? Você viu o tanto que é espaçosa? Ele pode não lembrar nada da visita. Mas se alguém perguntar, e a casa? Ah, ele era grande. Por quê? Porque você repetiu tanto esse tipo de palavra, que é isso que vai ficar na cabeça dele. É claro que se você faz isso em uma casa muito pequena, ele vai virar para você e vai falar, não, nossa, Deus me livre. E mais que isso, ele vai pensar, se essa pessoa acha isso grande, eu não consigo comprar nada com ela. Então, tem que ser adequado. Sobre isso que você está falando, eu vejo, não, desde a educação, ele foi resolução de seguros. Então, essa questão depende muito da realidade do cliente. A nossa vida, a gente tem que esperar no cliente, mas muitas das vezes não tem nada a ver com a nossa realidade. Então, o que é grande para a gente... Não é grande pra ele. É o que o nosso colega disse. É barato. Exatamente. Então, a parte de você saber o que ele quer e não colocar a sua vivência pessoal como cliente, porque você não conhece a realidade dele ainda. Exatamente. É igual o colega disse. Ah, eu quero um apartamento pequeno. Quando ele falou um apartamento pequeno, o que eu pensei? Um quarto, um kitnet, né? Um apartamento pequeno. Não, três quartos no mínimo. Não, quatro banheiros no mínimo. Entende? Ah, eu quero uma casa pequena. Tem que ter no mínimo quatro banheiros. Uma casa com quatro banheiros é pequena? Não, não na minha realidade. Mas a do meu cliente pode ser. Então, é importante sim entender isso. Antes de qualquer coisa, nós temos que entender isso. Quem que é meu cliente? Com quem que eu estou falando? Porque aí eu vou saber como falar. Ok? Além disso, a gente tem coesão por reinteração. Aprendizado é dedicação. Aprendizado é plantar o conhecimento todos os dias. Aqui, se a gente coloca uma vírgula, aprendizado é dedicação. E é, ou é plantar o conhecimento todos os dias, a gente consegue ter uma frase coerente. Por que a gente repete a palavra aprendizado? Para dar ênfase. Para dar ênfase. Na palavra aprendizado. Aprender é viver. Aprender é se esforçar. Aprender é querer sempre mais. Mas, quando eu digo aprender, 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 eu estou dando ênfase na palavra aprender. É o que eu disse anteriormente. Se eu quero dar ênfase em algo, eu posso até usar repetição. Mas eu tenho que fazer isso conscientemente e com cuidado. E pelo amor de Deus, esse tipo de repetição que a colega falou é chato, não é? Não acabou de ser chato? Então, por que não vai ser chato com o seu cliente? Se vigie. Se conheça. Conheça a sua fala. Perceba a sua fala. Se possível, vai apresentar um imóvel para o cliente. Deixe seu celular gravando. Não para gravar o cliente, mas para gravar você. para ouvir como você fala, se você tem algum vício de linguagem e se policiar nisso. Porque é muito chato. É muito chato quando tem uma pessoa que tem sempre um vício de linguagem. E eu sou a rainha dos vícios de linguagem. Quando eu comecei a dar aula, acho que vocês não suportariam. Tem uns cochilando, já estaria roncando aqui na aula. Primeiro, porque eu era muito insegura no que eu fazia. Eu tinha acabado de sair da faculdade, não tinha tanta experiência. Então, eu era muito insegura. E, além disso, eu era cheio desses vícios de linguagem. Pessoas, né? Então, então, era... Então, tal, tal, tal coisa. Então, tal, tal, tal coisa. Então, se policiem. É possível mudar e melhorar? Tá, por isso que eu perguntei se está ligado. Eu acho que é aquele ali, na verdade. É, eu falei que estava calor. E eu não sou calorenta, então, para me falar que está calor. Ventilar. Esfriar. Vou pôr no 18. Aí, se esfriar demais... Quando esfriar, a gente aumenta um pouquinho. Vou colocar no 20, então. Então, 21. Pronto. Vamos ver se dá um esfriado, porque a coisa mais mexe nele de novo. Não, mas era só para esfriar. Depois, voltar. A gente tem, também, sequencial por justaposição. Pessoas, nós estamos desaprendendo em alguns aspectos a utilizar a língua portuguesa. E isso muito se dá devido às mídias sociais e interativas. São maravilhosas. Eu fiz a minha pós-graduação em mídias interativas. É o futuro. Se você não tem uma página, se você não tem um Facebook, se você não tem um WhatsApp, trate de interar-se disso e de entrar nesse meio, porque você vai fazer vendas por esses canais. Então, é o futuro. Mas nós estamos ficando muito descuidados quanto à linguagem nesses meios e nesses ambientes. E isso não pode acontecer enquanto eu estiver como corretor. Isso aconteceu até... Foi até engraçado. Um ex-aluno veio conversar comigo. Ele aí, professor e tal. Aí eu mandei assim, e aí, você está bem? Aí ele riu. Por quê? Porque nesse momento, eu não sou mais professora dele. Eu sou uma pessoa que é amiga dele no Facebook. Enquanto professora deles, eles nunca me ouviram falar desse jeito. Nunca. Mesmo em ambientes informais. Por quê? Porque eu sou profissional. Eu sou... Ah, Débora, mas o meu cliente escreve tudo errado. Mas quem que é o profissional? Você ou ele? Você, não é? Então, é você que tem que escrever de maneira assertiva. E olha só, a gente falou sobre variação linguística. Variação linguística não é válido para a escrita. Na escrita, é sempre norma culta. Sempre escrever de maneira adequada, de maneira com as... De acordo com as regras ortográficas. Ok? Então, eu vou colocar ponto no lugar que tem que colocar. Eu vou colocar vírgula no lugar que tem que colocar. Eu vou escrever as palavras da grafia correta. Por quê? Porque eu sou profissional. Se eu encontro um cliente que escreve tudo errado, tudo bem. Eu não posso escrever tudo errado. E eu não tenho que corrigir o meu cliente. Eu não corrijo o meu cliente. Ok? Não corrijo. Mas eu tenho que escrever de maneira correta. Quando a gente fala por... Coesão por sequência ou justa posição. Vou dar um exemplo. Ricardo é, com certeza, a melhor escolha. Além disso, conhece os meandros da empresa. Quando eu coloco, além disso, eu estou dando uma sequência ao meu texto. Ao que eu comecei a falar. Lembra que a gente falou de introdução, desenvolvimento e conclusão? Que o meu texto tem que ter coerência? O meu texto... Eu vou usar esse tipo de elemento para que o meu cliente saiba que eu estou falando da mesma coisa. Para que o meu cliente saiba que eu estou dando continuidade. É o que a gente começou a conversar ali há pouco. Ok? Nós temos algumas regras que garantem a coesão textual. A gente tem referência pessoal, utilização de pronomes pessoais. João e Maria, meus e seus. Ok? E isso, pessoas, de preferência, quando eu estiver tratando com o meu cliente, eu sempre vou chamar ele pelo nome. Bom dia, dona Maria. Bom dia, seu João. Bom dia, seu José. Por quê? Porque isso gera pessoalidade. Isso faz com que o meu cliente saiba com quem que eu estou falando. Não, ele está falando comigo. Não é uma mensagem que ele mandou para todo mundo. Não, isso é importante. É para mim. Ele mandou diretamente para mim. Então, é importante que eu use isso. Pronomes pessoais. Também, no demonstrativo, a gente tem a utilização de pronomes demonstrativos. Fiz todas as tarefas, com exceção desta. A gente sempre vai ter muito cuidado com esse tipo de uso. Porque, do mesmo modo de visão, o que é grande para mim não é grande para o meu cliente, o que é perto para mim não é perto para o meu cliente, o que é isso para mim não é isso para o meu cliente. E a gente, aqui em Goiás, quem é de Goiás sabe, quem não é já deve ter percebido, que nós temos a mania de querer encurtar a conversa. É, porque nós vai lá e faz o trem. Que trem? Lá onde, pelo amor de Deus? Nós quem? Nós quem? Que trem é esse? Então, cuidado com isso. Cuidado com esse uso. Além disso, a gente tem o comparativo. O comparativo, a gente vai usar muito para fazer comparação. Sempre que nós formos vender um imóvel, nós iremos fazer comparação. Débora, mas eu não quero. O meu é único, é exclusivo. Então, você tem que mostrar que ele é exclusivo através de comparação. Olha, a maioria dos apartamentos nessa região são assim e assim assado. Esse é o único, porque ele é assim e assim assado. Então, a comparação é algo que a gente vai usar muito. Mas lembra daquilo que eu falei? De ter certeza dos dados, a gente vai usar com certeza. Se eu não tiver certeza, eu nem falo. Porque meu cliente pode conhecer mais daquilo do que eu. Nós vamos lidar com todo tipo de pessoa. Então, eu posso falar, ah, e esse é o melhor piso que tem em meu cliente trabalhar numa loja de piso. Ou ele ser um engenheiro, ou ele construir casas. E ele vai virar para mim e falar, não, não é. O melhor piso que tem é tal e tal, de tal jeito, que inventaram ali assado. E aí? Como que eu vou ficar a contar isso? Já vai gerar uma certa descredibilidade. A gente tem também a substituição de um elemento por outro. Vamos à prefeitura amanhã. Eles irão na próxima semana. Nesse caso, pessoas, a gente vai ter cuidado com esse tipo de construção. Eles quem? Se naquela mensagem, daquele jeito, naquele dia, já tiver claro, ah, os donos do imóvel já querem efetuar a venda, nós vamos na casa visitar amanhã. Eles irão tal dia. Tudo bem. Eles é dos donos de imóveis. Caso não esteja assim, eu vou sempre falar quem são. Ok? Eu vou sempre ser o mais claro possível. William Bonner, do Jornal Nacional, ele também é um redator do jornal. E ele disse uma coisa muito polêmica uma vez. Ele disse que ele construiu o jornal pensando em homers. Como se tivesse um monte de homers, de homers Simpson, assistindo ele em casa. Nossa, mas ele chamou todo mundo de burro, porque o homer é burro. Não, ele disse o seguinte, ele disse que ele simplifica a informação. Porque se uma pessoa burra, ignorante, consegue entender ele, uma pessoa inteligente também vai conseguir. Ok? Então a gente sempre vai pensar nisso na hora de passar a informação. Tem que ser clara. Tem que ser objetiva, mas tem que ser muito claro o que eu estou falando para o meu cliente. De forma que, ele correndo, ele vai me entender. Ele no trabalho, ele vai me entender. ele chorando, porque brigou com não sei quem, ele vai ler e vai entender o que eu estou dizendo. Ok? É isso. Aqui, a gente tem também pronome pessoal com referência. João e Maria casaram. Eles são pais de Ana e Beto. Quem? Que eles são esses? João e Maria. Estou falando de João e Maria. A gente tem ainda elipse, que é um componente textual, quer seja um nome, verbo ou frase, que pode ser omitido. Temos ingressos a mais para o conceito. Você os quer? O que eu estou oferecendo? Carona? Não, os ingressos. A gente tem isso também na plataforma, se vocês ficarem com dúvida, mas vocês perguntam também. Coesão lexical. Além disso, a gente tem palavras que são sinônimos, hipernôminos, nomes genéricos, entre outros. Exemplo. Aquela escola não oferece as condições mínimas de trabalho. A instituição está literalmente caindo aos pedaços. A instituição e aquela escola aqui são a mesma coisa. Quando eu for apresentar uma casa, eu vou lembrar de usar esse tipo de termo. Então, ao invés de falar sempre é grande, é grande, é grande, é grande, é amplo, é espaçoso, ok? Às vezes, até um é arejado, cabe para dizer que a casa é grande e tem muito espaço. A gente também tem a conjunção. não sabemos quem é o culpado, mas ele sabe. A conjunção liga orações. Quando eu uso mas, é uma adversativa que está ligando com a outra oração. Poderiam ser duas orações. Nós não sabemos quem é o culpado. Ele sabe quem é o culpado, mas quando eu uso mas, eu faço essa conjunção entre as duas. A gente tem também conjunção significativa, ligação, união e junção. a gente tem aditivas, adversativas, alternativas e conclusivas. Meu Deus, o que é isso? Isso aqui, é fundamental para você entender seu cliente. Quando ele fala amei a casa, mas eu achei meio cara, ele vai comprar a casa? Provavelmente não, porque o cara é mais importante que o amei. Como é que eu sei disso? Você adivinhou isso, Débora? Não, adversativa. O mas, ele sempre vai trazer o que foi dito antes do mas, com mais força. Por exemplo, acho que vocês já ouviram, todo mundo já ouviu o professor falar uns treinos desse. Ah, eu amo dar aula, mas paga muito pouco. Ele vai ser um professor para sempre? Ele ama a profissão dele? Pode até ser que ama, mas o dinheiro é mais importante. Então, a adversativa, ela vai trazer essa ideia. Aditivas. Ah, eu quero uma casa pequena e com quatro quartos. Eu posso negociar esse quatro quartos, já que ela quer uma casa pequena? Não, porque na cabeça dela, casa pequena e quatro quartos estão juntos. Aditiva. Uma coisa soma com a outra. Ah, eu quero uma casa com dois quartos e pelo menos três banheiros. E pelo menos, estou acrescentando, tem que ter os três banheiros. Ok? Aditiva. Adversativa. Mas, porém, contudo, entretanto, todavia. Ah, eu amei a casa, mas a região não é tão boa assim para a gente. Se você encontrar uma casa na região que seja boa, provavelmente, ele vai gostar muito mais do que a que visitou. Ok? Alternativas. Ou, ou, ah, eu quero uma casa que seja ou em tal bairro ou em tal. Isso vai me dizer as preferências do meu cliente, mas vai me dizer também que eu posso negociar entre esses dois bairros. Eu posso colocar um ali próximo, eu posso colocar um ali no meio. por quê? Porque é ou, 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 não é algo definitivo, não é algo definido, é algo que eu posso negociar, que eu posso jogar. Conclusiva. Portanto, por isso, pois, ah, eu não gostei daquela casa, pois ela é muito cara, porque ela é muito cara, é conclusão, ele não está nem em dúvida, ele não vai comprar porque ele achou cara, pronto. Ah, eu amei aquela casa, mas a gente está conversando porque ela é cara, né? Ah, eu amei aquele apartamento, mas eu não sei porque a localização não é tão boa. Conclusiva, ele já chegou à conclusão, ele só não quer te falar, mas ele já chegou à conclusão, o que você tem que fazer nesse momento? Então, vamos conhecer outro. Eu tenho outros para te apresentar. Então, vamos conhecer mais, ok? Então, nesse momento, quando eu encontro com uma conclusiva, não há o que fazer. Ainda que seja inconscientemente, ele já tomou a decisão. Débora, mas eu não entendo assim tanto de português, o meu cliente também não entende, então ele não vai usar conclusiva porque ele quer me dizer isso, ele não vai usar adversativa porque ele quer me dizer isso, ele só vai usar por usar. A língua portuguesa, principalmente para nós que nascemos aqui, pode ser que tenha alguém que não seja, mas para nós que nascemos aqui, é algo empírico, é algo que a gente aprende e nem percebe. Então, nós usamos esse tipo de construção sem nem pensar nelas, mas dizendo o que elas querem dizer. São coisas que nós aprendemos desde pequeno. Você pode ir, mas volta a tal hora. O que é mais importante? Você ir ou você voltar? Você voltar. Se você chega atrasado, você nunca mais vai. É ou não é? A controvérsia. Para você, o mais importante é ir. Para o seu pai, o mais importante é na hora que você volta. conclusiva. Pronto e acabou. A gente não escutava isso? Não vai, pronto e acabou. A gente sabe que não tem mais discussão. Acabou. É uma conclusiva. A gente usa isso de maneira inconsciente. Então, eu posso observar isso na fala do meu cliente e eu posso lidar com isso. Isso é gramática. E a gramática vai me dizer o que o meu cliente está pensando. O que ele realmente está pensando. Sim, claro. Mas se vocês quiserem, depois eu envio. Além disso, a gente ainda tem a explicativa. Motiva e razão. Ah, por quê? Pois. Ele está tentando te convencer. Quando a gente explica algo, a gente está tentando convencer o outro. Então, ele está tentando te convencer do ponto de vista dele. Esteja aberto. É, você não quer aqui porque não aceita gato, por exemplo. É, você tem gato? Então, vou te apresentar outro. Aceite o que ele tem a te passar, ok? E às vezes, pessoas, vão ser coisas que para a gente parecem muito bobo, muito simples, mas que a gente tem que dar importância porque vem do nosso cliente. A gente tem ainda integrantes, kiss, a gente tem causuais, como fiquei doente, como eu estou muito atarefada, eu não consigo ir no encontro hoje para ver o imóvel. Ou seja, ele colocou uma casualidade. Se é realmente uma casualidade, você tem oportunidade de marcar outro dia. e faça isso de maneira rápida. A gente vai ver mais para frente como evitar os nãos, como fazer o nosso cliente pensar para responder e a gente tem mais informações. A gente tem comparativas, ah, aquela casa foi melhor do que essa que a gente viu, eu estou colocando dois itens na balança. E é importante a gente dar para o nosso cliente instrumento para comparar, para que a gente saiba o que ele precisa, o que ele quer e o que mais agrada a ele. Ok? A gente tem ainda concessivas, embora, mesmo que, ainda que, ah, eu acho que a gente vai fechar a casa, ainda que ela esteja cara, é o que a gente queria. O que foi negociável nesse caso? O preço do imóvel. O preço era algo que ele conseguia jogar com isso. E a gente tem ainda condicionais, se, caso, ah, a gente vai fechar a casa se abaixar o valor de entrada. Então, são coisas que a gente tem que fazer o máximo para conseguir jogar para o nosso cliente. E olha só, isso é muito importante. Nós temos que ter todas as informações do imóvel. Todas. Liga para o dono, conversa com ele diretamente, pega todas as informações que você encontrar, faz a ficha cadastral do imóvel. Por que isso? Porque se lhe falta uma informação e seu colega sabe que pode dar um desconto na entrada, que pode dar um desconto se for pagamento à vista e você não sabe, ele pode fazer a venda e você não. E mais que isso, a gente tem internet hoje. Todas as informações estão lá. Seu cliente, isso aconteceu comigo quando a gente estava comprando casa. Eu ia visitar as casas e aí já tinha visto elas pela internet. Pela internet estava um preço. Aí na hora que eu ia visitar, o corretor falava, ah, está tanto, 20, 30 mil mais caro. Mas não tem jeito de abaixar? Não, esse é o último valor. Eu acredito que os corretores são honestos. Então, eu realmente acredito que o dono passou para ele aquele valor e ele não perguntou se podia negociar e ele não se informou. Então, para ele, aquele valor era o valor final. E a internet já estava me mostrando outra coisa. A internet já estava me mostrando outra realidade. E se eu não conheço o corretor, eu ainda acho que ele está tentando me passar a perna, que não é o caso porque ele era corretor. Ok? Então, conheça. A gente tem conformativas, conforme, segundo, consecutivas, de modo que, de forma que, temporais, assim que, logo depois que, antes de, e isso é muito importante a gente prestar atenção. Às vezes, o meu cliente fala, ah, eu quero uma casa porque eu estou casando e antes da gente casar, a gente precisa ter nosso apartamento. e aí eu vou apresentar para ele um apartamento na planta. Tem sentido? Não. Não tem sentido nenhum. Ele já me colocou ali um tempo. Ele precisa daquele prazo e eu tenho que respeitar aquilo. Ah, Débora, mas apartamento na planta é muito mais barato. Pode até ser, mas ele já está com o casamento marcado. Não é o apartamento que tem que se adequar ao apartamento. É o contrário. E aí a gente tem muitas vezes clientes que processam corretor, que processam imobiliário porque o corretor dá certeza que o apartamento vai estar pronto, que vai ser entregue e não é entregue na data. E a maioria vence. Por quê? Porque está tendo despesa a mais, tem que morar de aluguel, está frustrado. Então pensem nisso. Dê um tempo para cumprir, tenta pensar um mês antes, tenta pensar um tempo ainda menor para que você possa de fato trazer o melhor para aquele cliente. A gente também tem a finais a fim de que, para que, finais não é de final, mas de finalidade. Então, estudem para que vocês possam passar no módulo. Então é uma finalidade. E a gente tem proporcionais, à medida que, à proporção que, ao passo que. Ah, eu vou fechar a casa. À medida em que a gente for juntando dinheiro, eu te falo e aí quando fica mais perto eu dou a entrada. Então eu tenho uma condição e eu tenho que respeitar essa condição. Mas olha só, quando a gente fala proporcionais, a gente está lidando com o tempo, na maioria das vezes, no nosso contexto. Isso significa que eu vou deixar meu cliente do lado lá juntar dinheiro e aí um dia eu apareço e falo, e aí, juntou? Não. Isso significa que eu tenho que fazer uma construção com ele onde ele não esqueça de mim e ele não esqueça que ele precisa juntar dinheiro para comprar um imóvel. Como que eu vou mandar isso? Fulano está juntando dinheiro? Não. Eu acho que não. Eu vou mandar para ele uma matéria que saiu falando de um conjunto habitacional que foi lançado. Eu vou mandar para ele uma matéria dizendo qual a melhor forma de poupar dinheiro. Fulano diz, tá, vi essa matéria e lembrei de você. Você falou que está juntando? E aí eu mando. Isso cria empatia, isso faz com que ele pense. Nossa, ele não esqueceu de mim. Débora, mas eu mandei para todos os meus contatos porque era uma matéria falando de como investir é o melhor, como investir em imóveis é o melhor a se fazer. Beleza, mas para ele, na cabeça dele, tem que ser algo único que você pensou nele para fazer. Ok? E quando se trata de proporcionais, a gente não vai deixar o nosso cliente escapar. A gente não vai dar tempo suficiente para ele escapar. Pode até demorar um ano, dois anos, mas durante esse um ano, esses dois anos, ele vai saber que ele tem corretor. Que se ele precisar, ele pode perguntar. Que se ele precisar, ele pode visitar. Ok? Até porque, pessoas, a gente não tem só um cliente. Quando a gente fecha um cliente, a gente tem no mínimo dez por trás dele. Então, tem o tio, tem a tia, tem o primo, tem um amigo. Se a gente some da vida desse cliente, alguém fala perto dele, ah, eu quero comprar uma casa. Ele vai lembrar da gente? Nunca. Quem que é você? É só um cara que viu uma casa a ver, mas nem lembra o nome. agora, se você mantém em relação com esse cliente, semanalmente, ou quinzenalmente, ou mensalmente, você manda uma reportagem, você manda algo que pode ser realmente interessante para aquele cliente. Ele vai lembrar de você? Sim. Ele vai saber que tem ali um corretor, ele vai saber que tem ali uma pessoa que ajuda. Ah, então, vou mandar todo dia. Todo dia, eu vou mandar. Aquelas mensagens de bom dia, minha mãe me manda mesmo, só vou repassar. Vai dar certo? Não. Segundo dia, você está bloqueado, pelo amor de Deus. Então, informações relevantes e com espaço de tempo maior. No mínimo, no mínimo, semanalmente. No mínimo. O ideal, quando o cliente é mais distante, é quinzenalmente. Você lembra ele que você está ali, mas você não atrapalha a vida dele. Ok? Vamos falar mais sobre isso mais para frente. Então, doutora, você está me ouvindo? Sim. Tem um aluno na internet que está pedindo para que você aprofundar um pouco mais sobre a elipse na comunicação. Elipse. Vamos voltar lá. Isso vai acontecer também, pessoas. A gente tem, como a videoaula é transmitida pelo YouTube, os meninos, às vezes, mandam perguntas. O que vocês não perguntam? Às vezes, eles mandam perguntas. Elipse. Um componente textual, quer seja um nome, um verbo ou uma frase, que pode ser omitido através da elipse. Exemplo. Temos ingressos a mais para o concerto. Você os quer? A segunda oração é perceptível mediante contexto. Assim, sabemos que o que está sendo oferecido são ingressos para o concerto. Olha só, a gente vai usar a elipse principalmente quando a gente não quer fazer muita repetição de palavras e quando a gente quer que o nosso cliente, que a comunicação seja mais fluida. Então, em vez de falar as casas que nós visitamos ontem são muito boas. Você gostou das casas que nós visitamos ontem? Em vez de fazer essa repetição, eu vou suprimir um pedaço, eu vou suprimir um verbo. Por isso que fala que pode ser uma frase, ou pode ser um verbo, ou pode ser um nome. Eu vou suprimir um pedaço para que o meu texto seja mais fluido. Mas lembra do que eu falei. Eu vou suprimir quando eu tiver informação suficiente para entender o que é aquilo. Um exemplo, as casas que nós visitamos ontem abaixaram o valor e eles estão loucos para vender porque, como eu te falei antes, eles querem despachar logo aquilo. Eles quem? Aquilo o quê? Eu fiz um elipse aqui que eu não poderia ter feito. Ou seja, eu suprimi informações que eu não poderia ter suprimido. Então, a elipse é suprimir, mas eu só vou fazer isso se a minha frase é anterior, se o meu diálogo me der condições para isso. Ok? Eu falei de ser objetivo. A elipse ajuda na objetividade. Em vez de você mandar cinco frases, você manda uma, duas, mas, entretanto, todavia, e lembra que o mais é mais importante do que o que vem antes. Então, se a elipse me permite suprimir, eu não posso fazer isso se o meu texto, se o meu contexto não dá condições para que o meu cliente entenda aquilo. Ok? Eu tenho uma pergunta. Sim. Você está nos dando dicas de como comunicar com o cliente, no dia a dia, na venda, etc. Como que a prova vai nos pedir isso? Ela vai pedir definição? A prova vai pedir para vocês muita gramática. Muita gramática, que é o que vocês vão encontrar na apostila. Lembra que eu falei que a gente divide, acho que quem estava na videoaula ainda não ouviu, mas que a gente divide a parte, entre aspas, a parte um pouco de teoria e um pouco de prática e que essa aula seria voltada para a prática? Na segunda parte, então, é só prática. Essa parte eu ainda trago gramática e prática. Na segunda, é só prática. No final, vocês vão me perguntar, mas professora, tudo isso é linguagem e comunicação? E eu vou dizer sim. Tudo isso é linguagem e comunicação. E a prova está focada mais na videoaula. Exatamente. Na parte da gramática, na parte da apostila, que vocês vão encontrar na apostila. Múltipla escolha. Ok? Mais alguma pergunta? Pergunta faz a gente crescer, pessoas. Quem pergunta é porque está entendendo. Ok. Se ficar mais alguma dúvida para quem está nos assistindo, pode mandar. Ok. Então, a gente, onde eu estava? Organização textual, coerência. A gente tem a coerência além da coesão. O que é coesão textual mesmo? O que a gente viu lá atrás? O que a gente viu tudo isso para falar de coesão textual? A construção do meu texto. E isso vai entrar inclusive a gramática. A gente tem hoje muitos textos sem coesão porque em vez de colocar um ponto de interrogação, a pessoa coloca um ponto final. Mensagem do WhatsApp é o que mais acontece. Ou nem coloca ponto. E aí eu não consigo entender. Por que eu não consigo entender? Porque não teve os elementos que precisavam ter. E é por isso que a gente estuda tantos elementos. Porque são esses elementos que permitem ou não a coesão e a coerência. Então, esses elementos eles podem ou não ser retirados. Igual no caso da elipse. Pode ou não ser retirado. Vai depender do meu contexto. Eu posso ou não utilizar. Mas tudo isso para promover sentido. Ok? E quando a gente fala em coerência a gente se relaciona ainda mais com o sentido. Se antes eu promovo sentido através do uso gramatical através da pontuação correta aqui na coerência eu vou produzir sentido através de um pensamento lógico. É claro que a maioria de vocês não vai errar em coerência. Vocês não vão falar ah, hoje o dia é ótimo para conhecer as casas porque tem muita gente lá no estande eu não vou falar isso para o meu cliente porque o meu cliente quer exclusividade então eu não vou estar sendo coerente por mais que pareça uma frase coerente ela não é coerente eu estou colocando como se fosse positivo algo que pode não ser para aquele cliente específico. Igual quando alguém me chama para um bar e fala nossa lá fica lotado 100 não vai ser legal tem gente que isso é positivo tem gente que quanto mais gente melhor mas você vai ter cuidado com isso e a coerência aí tem coerência a coerência ela é a harmonia de sentido de modo a não ter nada ilógico nada desconexo e isso entra muitas vezes pessoas quando a gente começa a falar do nosso cliente sobre uma casa que casa é muito bom que casa é isso que casa é aquilo e aí nosso cliente diz não, mas eu prefiro apartamento é porque apartamento é que é maravilhoso casa é horroroso eu começo a ser incoerente Debra, mas o que eu devo fazer? casa é melhor? não, é realmente apartamento também é muito bom pessoas, vocês são corretores não tem nada ruim para vocês casa é ótimo chácara é estupendo apartamento é maravilhoso kitnet é maravilhoso pensa só uma kitnet para um estudante no universitário olha que visão linda então não tem nada ruim para vocês o que tem é adequado isso é adequado para aquele cliente e ser adequado para aquele outro cliente ok? a gente tem também relação entre as partes do texto lembra que eu disse da construção de um tijolo do lado do outro do tecido que se entremanha uma linhazinha fininha vai juntando com a outra e forma um tecido isso está relacionado com a coerência é uma unidade de sentido as partes devem estar interrelacionadas eu começo a falar da casa que a gente visitou aí no meio do caminho eu paro para falar que tem um financiamento muito bom eu fui coerente não eu começo a falar de uma coisa é a mesma coisa que eu estou começando um tecido tem que ser todo azul é uma camisa azul aí no meio eu coloco um fio vermelho professor vai ter um intervalo vai ter um intervalo agora tomar café daqui 15 minutos pode ser ou vocês querem tirar agora? pode ser daqui 15 né? é 3 e meia a gente tem ainda relacionado a coerência expor uma informação nova e expandir o texto a gente tem muito esse problema a gente começa a falar de uma coisa e a gente não termina aí essa casa é maravilhosa porque a construção dela foi muito bem feita aí tá bom aí a gente começa a falar de outra coisa como assim a construção foi bem feita? o que tem de diferente? o que tem de certo? o que tem de atrativo nessa construção? isso faz parte também da coerência eu falar de um assunto e desenvolver ele ok? além disso a gente não apresentar contradições apresentar um ponto de vista para que o texto seja coeso lembra que eu falei? você começa falando que casa é melhor e aí no final você já não, mas casa é horrível mesmo porque dois pontos de vista isso gera incoerência retomada de texto expressões ou frases já ditas ah, meu cliente me disse que ele quer uma casa grande ou melhor que ele quer uma casa pequena de três quartos ele quer uma casa pequena de três quartos beleza eu tenho essa informação quando eu for apresentar um imóvel para ele ah, você me disse que queria uma casa que fosse pequena mas que tivesse três quartos essa é ideal para te receber por isso, por aquilo eu estou retomando uma ideia que é dele ainda que valoriza a fala dele que valoriza o que ele quer ah, encadeamento de segmentos do texto feito com conectores ou operadores discursivos portanto, mas, já que, porque entre outros a coerência ela está ligada à coesão então quando a gente fala em coerência e coesão textual é por isso que vocês vão sempre ouvir esse termo junto porque um se liga ao outro para ter coerência para ter lógica eu tenho que usar corretamente esses conectivos eu tenho que usar o mas no momento certo eu tenho que usar o porquê no momento certo ok eu tenho que saber utilizar isso lembra que eu disse que é inconsciente que a gente faz esses usos inconscientemente se você usa um ah, a casa é maravilhosa mas, eu acho que é ideal para você de algum modo o seu cliente vai falar tem alguma coisa errada ele não vai saber porquê se alguém perguntar porquê ele vai falar ah, não sei mas, inconscientemente o seu mais disse para ele que você não acredita naquilo que você está em dúvida daquilo que aquilo não é totalmente verdade talvez até você tenha um outro imóvel então, quando a gente fala em coerência em encadeamento e segmento a gente tem que tomar cuidado com eles por isso que a gente tem que conhecê-los para usar no momento certo para usar para dar força ah, a casa pode ter um custo mais alto mas ela é uma casa muito diferente das que tem na região muito melhor ou seja onde foi o custo mais alto lá embaixo é o que menos importa aqui é o que você menos tem que pensar no custo pense em outras coisas você merece eu ouvi uma uma conversa eu tenho ouvido muito bom e aí eu estava eu não lembro onde eu estava acho que eu estava num café e aí eu ouvi uma pessoa conversando com a outra e ela falava assim não trabalha comigo o valor é menor mas o trabalho é muito melhor você merece isso você merece um trabalho que seja mais agradável olha só como que ela estava tentando convencer o outro não era eu pago mais não era aqui você vai subir de cargo era você merece isso e isso tem muito peso a gente sempre quer o que a gente merece não é verdade? então se eu falo ah, a casa é um pouco acima do valor que você falou mas você merece essa casa isso vai ter uma força muito maior do que eu falar ah, a casa é maravilhosa mas é um pouco acima do valor entende? que eu mudo totalmente a força se eu uso o mas antes de falar que o preço é maior eu vou dar mais ênfase nesse preço grande nesse preço um pouco acima do que o meu cliente quer agora se eu uso primeiro esse preço é grande depois mas a casa é maravilhosa ser maravilhosa ali vai ter mais força do que o preço ser maior do que o meu cliente esperava ok? aposto que vocês nunca tinham pensado nisso aposto que vocês nunca tinham pensado na importância do mas mas eu tenho que pensar porque eu estou falando é i ou i? é isso é importante o sentido estar no leitor quando nós escrevemos uma mensagem o nosso cliente pode ver e ler ela de diversas maneiras e aí isso significa que é ele que vai dar todo sentido da frase ele vai dar muito sentido mas não todo o controle tem que estar na mão de quem escreve isso lembra esse caso que o nosso colega cantor é muito bom ele lembra até isso ah você manda para o cliente a casa é uma casa muito grande você não sabe o que realmente o cliente quer de onde ele veio o que ele considera grande ele chega lá e acha a casa minúscula por quê? porque o que você escreveu tem que passar pela vivência dele então quando a gente fala de sentido é por isso que eu falei que a gente tem que escrever o texto o mais claro possível que a gente tem que imitar essa ideia de estar escrevendo para homers por quê? porque tem que ser simples de leitura tem que ser fácil e tem que ser fácil justamente para que a gente possa dar o sentido para que o nosso cliente não precise imaginar nada ele não precisa imaginar ele sabe porque a gente falou nós falamos para ele e ser sempre claro é claro que sempre vai ter a interferência dele nisso sempre vai ser importante o que ele viveu ele sempre vai trazer isso com ele isso é essencial mas nós temos que dar o sentido no que nós escrevemos isso tem que estar nas nossas mãos ficou confuso não dá para entender direito refaz aumenta melhora mas deu sentido no texto ok? gênero propaganda vamos fazer assim vamos tirar o intervalo agora porque a partir daqui é aquilo que eu falei de entrar muito na prática então eu quero que vocês estejam relaxados e preparados ok? tem cafezinho lá na copa provavelmente 15 minutos de intervalo botão que Turnepo que Turnepo vai fazer assim não Legenda Adriana Zanotto 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 Fio Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto